São 7 horas e 40 minutos. Em breve, os moradores da região metropolitana de Curitiba poderão usufruir de uma obra que estava prevista para a Copa do Mundo de 2014. Nesta semana, a Comec retomou as obras no cruzamento da Avenida das Torres com a Avenida Rubarbosa, em São José dos Pinhais. A obra estava paralisada desde 2016 porque a empresa responsável entrou em recuperação judicial. O vão sobre a Avenida Rubarbosa será fechado, abrindo espaço para mais duas pistas na Avenida das Torres. Serão investidos R$ 500 mil para a finalização da obra, que deve ficar pronta até o final de setembro.